bem amigo do youtube estamos aqui na gravação de mais um vídeo né dessa vez eu queria demonstrar duas escovas de cabelo que chegou aqui né uma da filco é a filco soft beauty rose e a outra da da quanta nenhuma das duas está funcionando o rapaz já disse que não inclusive essa daqui funciona da quanta está com o motor travado fazer um vídeo dela acho que amanhã então vou demonstrar só essa daqui viu essa daqui eu já abri e estava só com esse fio solto né acredito que o problema seja só isso então vamos fazer aqui a solda e ver se o problema era só esse né vamos encaixar aqui no furo vamos ver se consigo só o roxo prender aqui beleza vamos pingar um pingo de solda vamos ver se soldou ah beleza soldou espero que o polinho só seja esse vamos ligar aqui conectando aqui o seu cabo e na tomada e na tomada e a chave e a chave opa que beleza opa que beleza era só isso mesmo então temos aqui essa escova já funcionando problema de ela é só um fio solto devidamente soldado agora eu vou fazer a remontagem e entregar ao cliente mais tarde vamos ver qual é o problema dessa daqui parece que está travado o motor e vamos verificar sem mais nada de dizer amigos vou terminar aqui esse vídeo agradecendo a Deus que é o poder que não dá inteligência e sabedoria para realizar esses trabalhos no caso dessa escova filco era somente um fio solto mesmo e vamos ver